Oi gente, espero que estejam todos bem e vejam que cor linda e maravilhosa que a gente trouxe no vídeo de hoje esse verde esmeralda fantástico, mas ele é só um exemplo porque você vai poder fazer o acessório de hoje na cor que desejar, é uma forma rápida, fácil de você decorar vidros, nesse caso aqui vai ser um vidro de sabonete líquido simples lembrando que eu não vou decorar o vidro, eu só vou decorar hoje fazendo um pingentinho, mas quem quiser pode decorar o vidro além de decorá-lo com o pingentinho, e para isso então eu vou usar uma tulipa, um ou dois contrapinos uma tag com chatom para colar depois, e um pingente que vai poder ser um tassel ou como esse daqui, um pingente de acrílico e também vamos precisar de duas argolinhas, quem quiser também vai poder colocar tulipinha na parte de baixo presta atenção só, que vídeo legal, uma ideia também que serve para porta guardanapos e eu comecei pegando aqui o cordão de São Francisco, mas poderia ser um tubo de cristal, poderia ser também uma corda rústica fica a critério de vocês, eu gosto de colocar o durex para selar as duas pontas, a que a gente vai usar e a que ficou no rolo a gente corta ali no meio, vai medir e vê o tamanhozinho que vai usar na boca do vidro E aí Música Música seladas então as duas pontinhas dependendo do tipo de material que você estiver usando pode queimar também as pontas a gente vai unir as duas assim ó ou com durex ou com cola ou com um pedacinho fininho de fita crepe vocês que vão decidir porque depois pode passar uma colinha também né então a gente vai colocar o durex pra unir assim depois então o que eu vou fazer vou pegar o contrapino vou passar aqui no meio dar uma dobradinha nele pra então passar nessa tulipa aqui que já tem o formato afunilado mas existem vários e vários outros tipos de tulipa por aí nas lojas de montagem de bijuterias inclusive é claro eu vou deixar aqui abaixo pra vocês no primeiro comentário fixado um link pra quem quiser conhecer adquirir materiais então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Então temos aqui hoje um pulo do gato O primeiro pulo do gato do vídeo Se bem que eu acho bem legal você colocar ali o durex Para cortar o cordão de São Francisco Porque você sela as duas pontas Eu ainda prefiro pegar a fita crepe e recortar ela no meio Para não ficar muito grossa, ainda prefiro a fita crepe E então em seguida o que a gente fez? Colocamos o contrapino ali no meio e passamos na tulipa Isso daqui é uma ideia bem legal Quem quiser também pode usar a tulipa que já tem saidinha E que caiba as duas pontas do cordão Mas eu gosto muito de utilizar essa técnica do contrapino E vocês gostam de aprender macetes na confecção de bijuterias De artesanatos em geral? Não deixem de se inscrever Se ainda não é inscrito, dê uma olhadinha aqui embaixo E quem sabe até deixe um joinha para mim Eu peguei a tag, passei ali, pois ela é vazada Passei o contrapino ali em cima Vou pegar depois e vou pendurar o pingentinho aqui embaixo E chegou a hora de escolher qual pingentinho a gente vai achar mais legal Para colocar aqui embaixo Pode ser o diamantezinho de acrílico Pode ser uma franja Você pode ou não colocar uma tulipa neles E vejam quantas cores que existem dessas franjinhas Dá para combinar com a decoração do seu banheiro, da sua casa Dependendo de onde vai estar o vidro E olha só Vamos então agora colocar a argolinha e pendurar na tag Então a primeira forma que a gente tem para fazer o vidro É com a argolinha apenas Ou então como eu vou demonstrar aqui para vocês De colocar o contrapino Virar a pontinha dele para cima Depois com a ajuda do alicate de bijuterias Você pega o outro lado e traz ele aqui Para frente ali, para cima do pingente Modelando de forma que ele fique pronto Para a gente então colocar uma tulipinha também Como a gente fez no cordão lá em cima Então vamos lá Então vamos lá E o pingentinho chamado de ponteira de acrílico também já ficou pronto para ser pendurado com uma argolinha na tag vazada para em seguida a gente colar o chatom. E o pingentinho chamado de ponteira. E que riqueza de pingente na verdade ele é super singelo super simples é para você que quer uma dica rápida de como fazer aí um pingente diferenciadinho ao mesmo tempo sofisticado lembrando que eu não decorei o vidro com pedras não colei nada no vidro inclusive a válvula dele de plástico ele é todo simples existem válvulas em ABS toda prática. Menteadas mais chiques só que a ideia que de hoje foi pegar um desses vidros de sabonete líquido que a gente compra na farmácia. Esse daqui por exemplo custou R$ 8,99 na farmácia sim o vidro já com sabonete dentro por isso que ele é simples todo de plástico. E peguei e dei uma decoradinha você que as vezes está aí precisa na correria vai receber uma visita e tal quer fazer um sabonete líquido diferente olha só que lindo e ainda serve também como porta guardanapo eu coloquei depois esse pingente maior achei fantástico. E vocês o que acharam comentem aqui um abraço e até o próximo vídeo com mais ideias.